Fala aí meus amigos e amigas, vamos a 5 motos 250 4 cilindros que fariam sucesso no Brasil. Na quinta posição temos a Kawasaki ZXR 250 Ninja, que faria mais sucesso que a Ninja 300 que temos por aqui. Kawasaki ZXR 250 Ninja, que faria mais sucesso no Brasil. Kawasaki ZXR 250 Ninja, que faria mais sucesso no Brasil. Na quarta posição temos a Suzuki Bandit 250, que iria vender muito mais que a extinta Inazuma. Kawasaki ZXR 250 Ninja, que faria mais sucesso no Brasil. Kawasaki ZXR 250 Ninja, que faria mais sucesso no Brasil. Kawasaki ZXR 250 Ninja, que faria mais sucesso no Brasil. Kawasaki ZXR 250 Ninja, que faria mais sucesso no Brasil. Kawasaki ZXR 250 Ninja, que faria mais sucesso no Brasil. Kawasaki ZXR 250 Ninja, que faria mais sucesso no Brasil. Kawasaki ZXR 250 Ninja, que faria mais sucesso no Brasil. Kawasaki ZXR 250 Ninja, que faria mais sucesso no Brasil. Kawasaki ZXR 250 Ninja, que faria mais sucesso no Brasil. Kawasaki ZXR 250 Ninja, que faria mais sucesso no Brasil. Kawasaki ZXR 250 Ninja, que faria mais sucesso no Brasil. O que é isso? Na terceira posição temos a Honda CBR250RR, que faria muito mais sucesso que a mal sucedida CBR250. O que é isso? O que é isso? O que é isso? A vice campeã é a Yamaha FZR250, que seria a R3 dos anos 90. O que é isso? 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 O que é isso?